Eu digo que esta é a primeira das iniciativas visíveis. A Liga Portugal, desde 2015, quando nós assumimos funções, começou a trabalhar com ela a Liga Espanhola. E hoje, nesta época, vamos dar o pontapé de saída a estes encontros ibéricos, que de uma forma mais visível, como eu dizia há pouco, desportivamente vai marcar o momento. Esta é a sequência normal de três anos de trabalho árduo, que tem sido feito da Liga Portuguesa com a Liga Espanhola e que agora culmina nestes dois jogos que vão acontecer. Mas este vai ser o início de projetos que nós queremos de dinamização e, fundamentalmente, de internacionalização destas duas marcas, a Liga e a Liga Portuguesa, num trabalho conjunto que nós queremos, obviamente, que passe a esfera ibérica e que, já para o ano que vem, poder ter este tipo de encontros noutra zona territorial. A internacionalização vai ser uma bandeira do presidente Pedro Proença para o próximo ano? Não é a bandeira de Pedro Proença para o próximo ano. Vai ter que ser a bandeira do futebol profissional nos próximos anos. O mercado nacional está saturado naquilo que diz respeito à engariação de receitas. Há que procurar alternativas. A Liga Portuguesa tem uma marca fortíssima na aposta do jovem jogador português. Nós temos, felizmente, um grande argumentário para poder exportar esta marca. Temos que procurar novos patrocínios, novos parceiros. E isso é possível no mercado internacional. Somos 10 milhões de habitantes, absolutamente insuficiente para aquilo que queremos em termos de receita para as sociedades esportivas em Portugal. Há que procurar mercados alternativos. E é por isso que estamos a fazer estas parcerias, nomeadamente com a La Liga, numa tentativa e numa assunção estratégica daquilo que pretendemos para a internacionalização da marca Liga Portugal. Falando da La Liga, porque eles também ganharam essa luta em Espanha, podemos ambicionar, dentro de alguns anos, ver a Liga Portuguesa na Tailândia, na China, na Malásia, com jogos ao início da tarde? Aquilo que a Liga Portugal fez, nesta parceria com a La Liga Espanhola, foi queimar etapas. Em vez de nos projetarmos sozinhos nessa nossa estratégia, utilizámos um parceiro, um parceiro fortíssimo, que neste momento é uma das maiores ligas do mundo, e copiando as boas práticas que eles têm já neste momento, podemos queimar algumas etapas no sentido de nos projetarmos. Temos um parceiro de clara qualidade, que estrategicamente se posicionou no mercado internacional, e aquilo que vamos fazer é que, com eles, projetarmos-nos, não só no mercado asiático, no mercado sul-americano, em todas as possibilidades que possa existir deste memorando de entendimento que foi assinado. Eu fiz uma pergunta ao Sr. Tevez, que lhe vou fazer assim, e ele perguntou-lhe se era possível, para o ano, termos um Barcelona, Real Madrid, ou um Atlético de Madrid, Santos, Primor, Poguetáf e Póraio. E assim pergunto-lhe se podemos tentar chamar aos encontros ibéricos, sem Primor, Poguetáf e Poguetáf e Póraio, obviamente, e para o Boa Vista, se podemos tentar chamar aos encontros ibéricos equipas como o Benfico, o Porto e o Sporting. Eu acho que nós temos que criar valor a este tipo de parceria. Quando as sociedades esportivas perceberem que estamos a exportar marcas, estamos a criar valor, estamos a acrescentar valor às próprias marcas, quando os clubes perceberem que podem tirar proveitos desta parceria, são eles mesmos que vão querer estar presente. Vamos iniciar esta época com estes dois jogos, que será o início daquilo que nós esperemos que sejam parcerias com muitas equipas envolvidas, com muitas sociedades esportivas envolvidas. Aquilo que nós queremos é acrescentar valor às marcas nacionais. E para nós é muito importante. Logo, evidentemente, está o ambiente deportivo, que é importante, mas também para que os clubes, não só no enfrentamento deportivo, mas também podam intercambiar opiniões com outros dirigentes, com outros dirigentes de futebol, para nós é muito importante. Sobre todo, eu acho que é uma consequência do acordo que temos firmado, onde já temos feito temas de controle econômico, temas de marketing. Hoje temos tido um debate, vamos chamar, de a indústria política do futebol europeu que afeta as nacionais. Temos os partidos de futebol amanhã, pois eu acho que é fantástico. Em este debate muito rico, por sinal, você falou muito sobre Superliga Europeia. É um tema que preocupa a Liga. Sim, nos preocupa porque creemos que é uma ideia que se está tratando de forma muito superflua e que os promotores não sabem que se estão perjudicando, eles mesmos estão perjudicando ao futebol europeu. No momento em que se pronuncie um pouco, já se darão conta que isso vai ser um fracaso. Evidentemente, este tipo de projetos do futebol, os fracasos os verão aos 5 ou 6 anos, mas, no entanto, haverá hundido a toda a indústria do futebol europeu e depois eles mesmos se hundirão. Por isso me preocupa, que não se reflexiona, que com a indústria que se tem criada em Europa, temos que tentar crescer com o que temos criado, que foi fantástico, e não com experimentos, sem saber que eles podem estallar em as mãos. Para os grandes, eles também, uns antes, os mais pequenos e medianos, e para eles depois, porque é um projeto inviável, social e econômicamente, ou seja, a corto prazo, eles parecerá que sim, mas em 5 ou 6 anos, os próprios seus próprios aficionados, os próprios patrocinadores, as televisões, os pequenos e eles também. Mas, no futebol, às vezes, a gente, a gente, às vezes, a gente, às vezes, a gente vai ver que foto tendríamos dentro de 5 anos quando tomamos uma decisão. Para que não o moleste mais, no próximo ano, será possível ter um atletico, na realidade, no Barcelona, em Portugal, para os encontros de EGES? O intentaremos, não, não, se tentará, o que acontece é que esses clubes têm suas giras planificadas desde há anos, mas, bueno, nós tentaremos, iremos ir tentando, porque sabemos o nível, e iremos ir subindo o nível deportivo, e tentaremos traerlos, claro que sim. Mas é para continuar. Sim, sim, para, homem, evidentemente, para continuar.